Deixa o like e se inscreve no canal antes dos 7 segundos, senão os seus pais vão destruir os seus videogames e seu computador. E essa nova skin incrível carinhoso tá indo aqui completamente de graça pra mais um inscrito aqui do canal. E se você é assim como ele e quer ganhar sua skin de graça, basta ser inscrito aqui no canal do Sherby no YouTube, comentar sempre o Sinicap Games várias vezes aqui nos comentários e me seguir lá no meu Instagram, que é arroba SherbyGamer e comentar lá também. E pronto, meu amigo, tá indo aqui agora, a sua skin e pronto, foi mesmo a sucesso, todos os presentes foram entregues. E lembrando, galera, quem comprar qualquer coisa na loja do Fortnite, apoiando o código SherbyGamerYTB, me manda lá no meu Instagram, me marca lá, posta e me marca, porque eu tô repostando lá e você tá aparecendo lá, inclusive a partir de agora, vocês vão começar a aparecer nos vídeos do canal e receber salve, hein? Então não perca o tempo. Inclusive, se você gosta do canal, gosta do meu trabalho e quer me ajudar, basta vir aqui na loja de dídeis, depois me apoiar o criador, digita o código SherbyGamerYTB, clica no botão de aceitar e pronto. Fazendo isso, você apoia o canal, ou seja, o canal só continua graças a vocês que apoiam o código SherbyGamerYTB. E inclusive, muito obrigado de coração. E salve, salve, chiquinho, que eu sou o Sherby e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E inclusive, tamo quase chegando em um milhão de peixinhos, então eu peço sua ajuda, se inscreva no canal agora e compartilha esse vídeo com o geral e chama todo mundo pra se inscrever logo aqui no canal pra gente bater logo essa meta de um milhão de peixinhos. E inclusive, quando isso acontecer, nós vamos poder trocar ou consertar o Reinaldinho. Pra quem não sabe, é meu fone, mas ele é da Fish Gang, viu? E inclusive, consertar ou trocar ele tá na mão de vocês, então deixa nos comentários aí o que vocês querem que a gente faça com ele. Mas enfim, galera, pais bravos ou crianças desobedientes? Eu tenho certeza que os jogos não são motivo o suficiente para alguém mudar o seu comportamento e ser uma pessoa ruim dentro da sua própria casa. O Fortnite mesmo, por exemplo, é um jogo muito bom, né? Apesar de ser um jogo de Battle Royale, de tiro e tudo mais. E inclusive, o Fortnite já ajudou muitas pessoas com vários problemas de atenção, a agilidade também, inclusive, é um ótimo exercício de estratégia. Há relatos, inclusive, de crianças que curaram a depressão enquanto jogavam Fortnite com seus amigos. Existem relatos também de outras crianças que melhoraram muito o jeito de pensar em várias partes da vida. Seja com a família e também nos estudos. No entanto, como vocês sabem, né? Nem tudo são flores, nem tudo só tem coisa boa. Existem também aqueles que acabam se tornando tóxicos. E inclusive, tirando notas ruins na escola, perdendo a sua própria saúde também, né? Inclusive, por estar exagerando na jogatinada. E exatamente essa última coisa que eu falei gera ira nos pais. E inclusive, alguns preferem resolver esse pequeno problema, digamos assim, destruindo os videogames favoritos dos seus filhos. E é exatamente isso que você vai estar vendo nesse vídeo de hoje. Mas antes, rapazada, eu queria dizer pra vocês que teve uma cena que o YouTube não permitiu que eu postasse aqui. Então ele foi postado lá no Spark, então o link tá aqui na descrição. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, já vai pra lá e confere. Sério, você não pode perder. Muitos acham que isso realmente não faz diferença. Mas o seu rendimento na escola diz muito sobre você. É extremamente necessário dar o valor aos estudos. Mas muitos jovens não entendem o quanto isso é importante no futuro. E esse garotinho aqui mesmo, ele tinha a permissão dos seus pais pra jogar quantas horas ele quisesse todos os dias. Porém, né? Ele só podia fazer isso desde que ele tirasse notas boas na sua escola, no colégio. E durante muito tempo, ele se esforçava muito, né? Pra estar estudando e tudo mais. Porém, quando os pais dele deram o PlayStation 4 pra ele, E no caso, pra ele estar jogando Fortnite, O desempenho na escola dele caiu demais. Foi de mal a pior. O rapazinho, inclusive, tentou esconder o boletim dos pais. Mas os diretores acabaram ligando na casa dele pra conversar sobre isso. E chamaram os pais deles pra estar indo numa reunião lá no colégio. E quando os pais dele chegaram no colégio, fizeram a reunião com os professores e diretores, Eles não ficaram nada felizes ali em saber, né? As verdadeiras notas ali do filho deles. Por incrível que pareça, as notas do garoto estavam tão ruins, Que a chance do garoto passar de ano era mínima. Ele já tava praticamente reprovado, ainda faltava muito tempo pra acabar o ano. E foi exatamente aí que o pai dele teve a ideia De fazer o seu próprio filho destruir o seu console novo Pra ele não poder jogar mais. E inclusive gravar isso tudo e postar nas redes sociais dele. Pra ele nunca se esquecer do porquê ele havia feito aquilo. E beleza, eles chegaram lá em casa, o pai dele pegou um pet cabra E entregou pro filho dele, pro garotinho. Forçando ele a bater no videogame até que as peças se soltassem. E o tempo todo o pai dele ainda ficava falando, Você só tá fazendo isso por conta das suas péssimas notas na escola. E falando também que um dia ele ia agradecer ao pai por ter feito isso. Bom, eu mesmo acho que isso foi um exagero. Ainda mais com uma criança. Mas eu tenho certeza que os meus pais fariam alguma coisa comigo do gênero Se eu já tivesse reprovado algum ano. Alguns pais são mais extremos do que os outros. Enquanto alguns pedem para os filhos destruíram seus consoles, Outros destroem os aparelhos de uma maneira que ninguém jamais imaginaria. Esse garoto que ele não teve o seu monitor favorito destruído por notas ruins na escola. E sim, por estar jogando o Fortnite o dia inteiro. Estar jogando o dia mais. Direto, com muita frequência. O pai dele sempre falava pra ele. Filho, eu vou retirar o Fortnite de você se você não parar de agir. Como se o Fortnite fosse o mais importante do que tudo na sua vida. E o jovem nunca dava ouvido ali pro pai dele. Só queria jogar. Pra vocês terem noção, rapaziada. Esse rapazinho, ele nem se alimentava direito. Ele passava vários e vários dias sem tomar banho. Ficava até fedido. E inclusive ele começou a desrespeitar a mãe dele Quando ela pedia pra ele desligar um pouco o videogame. O pai dele chegou num dia que ele cansou disso tudo. Ele ficou tão bravo, mas tão bravo. Que ele chegou no trabalho com uma serra elétrica. E ele simplesmente partiu o monitor do garoto ao meio. Ele, né? Por sua vez, ficou sem erração e tipo super assustado. Mas naquela hora ele percebeu ali que ele não conseguiria mais jogar. E que ele iria precisar trabalhar pra comprar um monitor novo. É, rapaziada. É complicado, né? Sempre obedeça aos seus pais. Porque eu garanto pra você que isso nunca vai acontecer com você. Se você já tem idade pra namorar, provavelmente você já deve ter ouvido isso pelo menos uma vez na vida aí. Sua namorada reclamando que você passa muito tempo jogando. E que inclusive até esquece de dar atenção pra ela, né? Certei? Você pode achar isso até extremamente chato. Mas você já viu um casal jogando? Ou pior, você já viu a reação de algumas pessoas quando perdem a partida? Eu não digo todas, é claro. Mas essa aqui em especial deixaria qualquer pessoa bastante assustada. Esse carota aqui tava lá de boa, né? Jogando lá com a namorada dele. Como era de costume, inclusive, entre os dois. E pra deixar ela contente, ele prometeu que deixaria ela finalizar os oponentes. Para o nome do eliminado ali aparecer como uma conquista pra ela. Mas aí, rapaziada, teve um erro de cálculo. E dessa vez ele acabou eliminando o inimigo ali antes que ela pudesse disparar. E acredite ou não, a namorada dele ficou muito, mas muito brava. Ela simplesmente se levantou do sofá, tipo, rapidão. Pegou o Xbox e jogou no chão. Dizendo ainda que ele tirou a eliminação dela. E que também ele tinha trapaceado. O rapaz, né? Por sua vez, ele ficou, tipo, o que tá acontecendo aqui? Ele ficou completamente sem reação. Apenas observando a namorada dele quebrar o Xbox, né? E ficar gritando com ele também por causa de um jogo. E se você aí ficar bravo por causa de um jogo, respira fulo e aí sim inicia outra partida. Não é nada, gente. Mas nada legal mesmo ter quebrado alguma coisa por ter perdido uma partida no jogo. E principalmente se o que você quebrou ainda nem é seu. Não ousem em hipótese alguma desafiar a sua mãe. Ela pode ter pagado caro ou parcelado em 40 vezes pra te presentear. Mas se ela ficar brava, ela vai quebrar o seu celular em mais de 30 pedaços. E não vai se arrepender nem um pouquinho disso. Essa garota aqui, ela adorava o Fortnite. Tipo, gostava muito mesmo. E quando ela não tava jogando, ela tava assistindo vídeos no YouTube sobre Fortnite. E a mãe dela tinha comprado um celular novo pra ela fazia pouco tempo. Porém, ela tinha percebido que depois que ela deu esse celular pra filha, ela simplesmente não saía do celular mais. Era o tempo todo no celular. Pra vocês terem noção, ela acordava com o celular na mão. Ela comia com ele na mão. E ela até tomava banho com o celular. E aí a mãe dela vendo isso, começou a pedir de boa. Olha, filha, eu uso um pouquinho menos esse celular. Mas adivinha? É isso, a garota não tava obedecendo a mãe. E o tempo foi passando e a mãe dela foi ficando cada vez mais brava. Até que um dia, ela tentou conversar com a garota e resolver de uma vez por todas esse problema. Mas nesse dia, a filha dela jovem ignorou a mãe de novo. E pior de tudo, ela deixou a mãe dela meio que falando sozinha. Ela tava tão concentrada ali mexendo no celular, assistindo vídeos sobre Fortnite, etc. Que ela nem sequer percebeu que tava tomando uma bronca. E foi aí então que a mãe dela cansou dessa situação toda, se levantou, pegou o celular das mãos dela à força e jogou dentro da piscina. E pelo jeito que ela pulou na água rapidamente e gritou com raiva, provavelmente o celular não era a prova d'água. E aí, você já deve conhecer esse garoto. Ele ficou conhecido um tempo atrás por conta do seu comportamento extremamente tóxico com os pais dele. Inclusive, é uma coisa horrível de se fazer. Jamais façam algo do tipo. Ele é tão agressivo pra vocês terem uma noção, que ele já chegou a apontar uma arma pro pai dele. Inclusive, amarrar o pai dele numa cadeira. E mesmo que isso pareça uma coisa extremamente combinada, esse tipo de vídeo não é uma boa influência. Inclusive pra ele, que ainda é uma criança e pode acabar crescendo, né? Achando que isso é um tipo de coisa normal. Nessa cena que vocês estão vendo aqui agora, o garoto tá muito bravo. Porque ele tinha pedido um computador novo pros pais dele e só ganhou uma nota de dinheiro. Que inclusive essa nota não daria pra comprar nada que o computador dele precisasse. E ele pediu isso, inclusive, porque ele tinha destruído o computador antigo, quando ele ficou bravo depois de perder uma partida de Fortnite. Ele esmurrou o monitor até que a imagem sumisse pra vocês terem uma noção, galera. Aí depois que ele fez isso, o bonitão fez o quê? Vai, pai, me dá outro. Foi lá e pediu outro pros pais. E os pais, né? Já cansados desse tipo de situação, dessa vez se recusaram e não deram nada. Deram só essa nota aí pra ele. E quando isso aconteceu, rapaziada, o garoto ficou louco, velho. Ele simplesmente ficou bravo demais. Começou a brigar muito mesmo ali com os pais dele. E alguns dias depois ele apareceu ainda quebrando a caminhonete do pai dele. Sério, isso é... não tem palavras, velho. Muita noção. E esse garotinho aqui pediu pros seus pais no PlayStation 4 de aniversário. Isso pra ele poder jogar um Fortnite. Ele sempre viu os amigos dele jogando e tudo mais e ele também queria jogar. Porém, na época, ele só tinha um PlayStation 2 e poucos jogos ainda, né? E os amigos dele só jogavam PS4. E ele sempre ia lá e pedia de novo aos pais dele. E os pais falavam pra ele, olha, eu só vou comprar esse aqui pra você se comportar. E o que que ia se comportar? Fazer trefo de casa, tirar nota boa, tomar banho, comer direito. E também manter o seu quarto sempre limpo, meu filho. E beleza, durante o tempo todo o garoto fez isso tudo contrário do que os pais dele pediram. E o pior de tudo, galera, é que além disso, ele ainda brigava com o irmão dele quase todos os dias. Então, né, os pais dele tiveram a ideia de comprar um PlayStation 4 e dar pra ele, já que ele tinha pedido. Porém, eles não tinham se esquecido, né, do comportamento da criança durante o ano todo. Ou seja, ele não tava merecendo, né? Aí, beleza, o garotinho chegou lá, foi abrir a caixa do PS4. E ele foi e se deparou com o seu PlayStation 2 lá dentro. Sim, é isso mesmo. E quando ele viu isso, ele ficou tão bravo, mas tão bravo, que ele jogou o videogame no chão, reclamando que não era isso que ele tinha pedido. E quando ele terminou de dizer isso, o pai dele disse pra ele também que pediu que ele fosse um bom garoto. E também não tinha sido isso que ele tinha feito. Um ótimo jeito de lembrar o garoto, né, que tudo na vida tem que ser recíproco. Ou seja, se ele tivesse se comportado e deixado os pais dele felizes, ele teria ganhado esse PS4 que ele tanto queria. Ficar de castigo, com certeza, é um dos terrores de qualquer criança. Mas eu acho que eles ainda preferem ficar de castigo do que ter os seus consoles destruídos. Esse garoto aqui, ele começou a ter um comportamento super tóxico em casa. E também começou a repetir o que ele via no jogo dentro da sala de aula. Ele ganhou um item que simulava uma das armas do Fortnite. E ele sempre ameaçava os colegas lá da escola dele. De tanto ver isso na sala, os diretores começaram a conversar com os professores e chegaram à conclusão de que isso não era uma brincadeira legal, não era uma brincadeira saudável. E que o garoto, na realidade, ele precisava aprender que isso é apenas um jogo. E que nós não devemos repetir o que acontece dentro do jogo na vida real. Sendo assim, os diretores foram lá, ligaram para os pais dele, explicando ali toda a situação que aconteceu e tudo mais. Porém, meus amigos, os pais desse garoto ficaram tão bravos, mas tão bravos, que eles simplesmente pegaram o videogame do garoto e jogaram pela janela. E isso, uma janela do apartamento. E eu não preciso nem dizer para vocês que o que sobrou ali foram mil pedaços. Inclusive, até olha do seu lado aí, pode ter chegado no pedaço aí perto de você. Acho que tem um ali, ó. E o garoto, né, quando ele viu isso, ele não acreditou, começou a gritar e chorar. Mas fazer o quê, né? Já era muito tarde. E, inclusive, qual desses casos aí você achou o mais bizarro e exagerado? Deixa aqui nos comentários. Mas não se esquece de ir lá agora no Sparkle, porque lá tem outro caso que, tipo, não deu para postar no YouTube. Mas vai lá, porque você não vai se arrepender e não se esquece também de seguir a minha comunidade lá. Mas é isso, gente. Apoie o código SHERUBGAMERYSTB. Se inscreve no canal e deixa o like agora. Não esquece, hein? E vamos lá, rumo às 1 milhão de peixinhas. Mas é isso, galera. Valeu, até o próximo vídeo. E tchau! E tchau!